Há uma chance Não lutar, não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Boa, há um beijo que ninguém vai impedir Não vá, quando um homem e mulher Se fecham levar Tá fácil viver mais Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar o amor Música 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 De vontade de você Carme, unha, alma, gente Bate o coração Você pintou como um sonho E eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador Em cima de prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Um princípio, meio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor Por destino desporto Joga a armadilha Não há mistérios na parede Verdades ou mentiras A gente é o que é Homem ou mulher Mas se o grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Você olha pra mim E é tão fácil mudar Qualquer plano Eu te quero assim Cada vez mais te amo Eu te amo e sim Eu te prazer Rola pelo mar De um grande, de uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Que se o grande prazer Rola pelo ar Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu, tu Tu, 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 tu O jeito jazza um golpe de ternura E a vida volta logo pro lugar Uma palavra é uma coisa dura Só o sentimento pode libertar O tempo faz o jogo dos desejos Eu sei que você sabe esperar O dia amanhecer por entre os dedos E aí saber que o sonho é bom demais Felicidade Briga no ar Como uma estrela Que não está lá É uma viagem Doce magia Uma ilusão que a gente não escolhe Mas que espera vir um dia Felicidade Enquanto estou em sua companhia E nos seus olhos me deixo brilhar Eu vejo aquela estrela fantasia Mesmo sabendo que ela não está lá Felicidade Felicidade Brilha no ar Como uma estrela Que não está lá Conto de fadas História comum Como se fosse uma dor nadada Descobrindo que é o mar azul Felicidade Felicidade Brilha no ar Descobrindo que é o mar azul Descobrindo que é o mar azul Felicidade Brilha no ar Brilha no ar Como uma estrela Para quem não está lá Conto de fadas Conto de fadas História comum Como se fosse uma gota d'água Descobrindo que é o mar azul 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 O que é que há? O que é que tá me faltando Para que eu te conheça melhor Para que eu te conheça melhor Para que eu te receba sem choque Para que eu te perceba No toque das mãos Em teu coração O que é que há? Por 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 que é que há? A gente não ama O que tem pra se amar Que o sol tá se pondo E a gente não larga Essa angústia do olhar Telefona Não deixa que eu fuja Me ocupa Me ocupa os espaços vazios Me arranca dessa ansiedade Me acolhe Me acalma Em teus braços Macios O que é que há? O que é que há? O que é que tá se passando Com a minha cabeça? O que é que há? Telefona Telefona Não deixa que eu fuja Me ocupa os espaços vazios Me arranca dessa ansiedade Me acolhe Me acalma Me acalma Em teus braços Macios Macios O que é que há? 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 Senta aqui, não tenha tanta pressa Senta aqui, porque toda essa angústia Não fique aí tão quieta Quebra o teu silêncio Se abre comigo Vem, senta aqui Não fique assim tão tensa Senta aqui Eu sei que você pensa Que ela me incomoda Mas pode ter certeza Que eu te quero Eu sei que não é tão fácil Me amar assim Com toda segurança Um recomeço Um tempo você vai sentir Que as suas dúvidas Irão sonhando aos poucos Será melhor pra nós Será melhor Será melhor Do que agora Senta aqui Não jogue tudo fora Senta aqui Confia em mim agora Não fique aí pensando Juntos achando Juntos acharemos Um caminho Eu sei que não é tão fácil Eu sei que não é tão fácil Me amar assim Será melhor pra nós Será melhor pra nós Agora dá um sorriso E vem pra cá A gente já brigou demais A gente já brigou demais Por essas coisas Vem me dar uma força Porque eu te amo Eu sei que não é tão simples Só o tempo vai dizer Só o tempo vai dizer Senta aqui Nem me dá um sorriso Senta aqui Muito bom, hein? Excelente Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Eu fico louco com você Te abraço e sinto coisas Que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero Vindo lá na emoção Deixei o teu coração Saudar comigo Ao que todo mundo vê Eu quero só você Eu quero Só você Só você Te abraço e sinto coisas Que eu não sei dizer Só sinto com você Teu pensamento voa de encontro teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu não sei? Tava cansado de me preocupar Tava cansado de me preocupar Tava cansado de me preocupar Fundo lá na emoção, mexendo o coração. Salta comigo alto, todo mundo vê que eu quero só você. Só você. Eu quero só você. Só você. Eu quero só você. Quero só você. Eu quero só você. Só você. Quero só você. Só você. Só você. Quero só você. Só você. Só você. Amor, 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 amor Você já sabe, me conhece muito bem Eu sou capaz de ir, vou muito mais além Do que você imagina Eu não desisto assim tão fácil, meu amor Das coisas que eu quero fazer e ainda não fiz Na vida tudo tem seu preço, seu valor E eu só quero dessa vida ser feliz Eu não abro mão nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Eu me desfaço dos meus planos Eu me desfaço dos meus planos Eu me desfaço dos meus planos Tem gente ainda me esperando pra contar As novidades que eu já canso de saber Eu sei também tem gente me enganando Mas que bobagem já é tempo de crescer Eu não abro mão nem por você nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber nem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber nem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber nem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber nem mais que os meus vinte e poucos anos Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos Pareço um menino Deitado em seu colo o mundo não me surpreende Sou homem maduro Mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro Sou homem maduro Mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente briga Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você Descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro Mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe A dor que existe Fica da porta pra fora A dor que existe A gente briga A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora 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 Você me abraça E a tristeza vai embora A gente se adora E a tristeza vai embora Obrigado.